O que é feito naqueles feitos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez o outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a igreja que eu nunca tive E salve o mar do mundo sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Ai, meu Deus, seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito maguado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Ai, se tiveres algum fracasso Veja que a irmã possa ajudar Vamos dar um aplaudinho E viva seu carreiro Ai, meu Deus, seja feliz com o seu amado Ai, meu Deus, seja feliz com o seu amado Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Ai, se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Ai, meu Deus, seja feliz com o seu amado Ai, meu Deus, seja feliz com o seu amado Olá, meu Deus, seja feliz com o seu amado